35º aniversário de Laranjal do Jari 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 Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como vou E aí, meu amor! Bora, bora, vai! A gente vai casar E começou Explode! Põe a luzinha pra cima e grita Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, Cláudio! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau.